A CIDADE NO BRASIL Ah, é muito bom! Ahoyou! Começou a primeira mesmo, né? Acelera essa porra! Agora que não acelerou mesmo, né? Que pancada! Ele não vai! Ele não vai não! Não vai não! Não vai os morféticos! Os morféticos e os morféticos! Acelera! Não vai não! Não vai não! Não! Ele não vai não! Vai paraíba! Será que ele vai ter coragem? Vai! Ó, rapaz! Foi bonita! Primeira vez, velho! A moto subiu! Vem! 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 Tchau.